Mas enfim, as medalhas e modalidades, a gente quer saber as modalidades que já estão certas. Uma curiosidade maior, né, de saber quais as modalidades. Vamos lá. Primeiro que a gente deve iniciar as nossas atividades esportivas com o início do novo ciclo olímpico, né, passando as Olimpíadas de Paris, que acabam em agosto, inicia o ciclo, o novo ciclo olímpico para as Olimpíadas de Los Angeles em 2028. Então vai bater com o nosso início de trabalho. E a nossa meta e o nosso sonho é ter atletas do Bahia nas Olimpíadas de Los Angeles. É um projeto ambicioso. Aliás, se eu mostrasse o projeto do Centro de Treinamento Olímpico aqui, né, mas ainda não é o momento de apresentar isso, né, vai chegar esse momento. Mas é um projeto ambicioso e com um poder de transformação no esporte olímpico da cidade muito grande, né. E a ideia é ter como meta lá na frente atletas do Bahia nas Olimpíadas de Los Angeles, representando o clube nas Olimpíadas de Los Angeles. As modalidades, bom, num primeiro momento eu acho que, assim, a gente entende que precisa sim uma modalidade coletiva, porque vai ser onde a gente vai ter um engajamento maior do torcedor e essa modalidade vai ser basquete. A gente, tanto é que o nosso centro de treinamento vai ter quadra de basquete, vamos ter o basquete 3x3, que é uma modalidade olímpica, que é um basquete urbano, que tem tudo a ver com o Salvador, o 3x3, né, o X3, basquete X3. É mais fácil de jogar, com menos gente, com uma tabela só. E eu acho que pode muito virar febre, eu acredito que pode virar uma febre aqui na cidade. E o Bahia vai estar entrando muito forte no basquete X3, mas no basquete de quadra também. Logicamente, para participar de uma NBB precisa de um orçamento, para participar, sem brigar por título, no mínimo, 4 a 5 milhões de reais, ano, para vocês terem uma ideia, para disputar título de 10 a 15 milhões de reais. Ontem eu tive uma reunião com o diretor técnico da Liga de Basquete Feminino, Liga de Basquete Feminino. Os números financeiros são bem mais baixos, mais modestos para participação, mas a gente já iniciou um entendimento de uma possível participação do Bahia na Liga de Basquete Feminino. Então, a modalidade coletiva que a gente vai investir inicialmente vai ser o basquete. Paralelo a isso, numa primeira etapa, o tênis de mesa, a maratona aquática, o breakdance, que é uma outra modalidade que eu acredito que tem a cara de Salvador, por ser dança, tem tudo a ver com baiano. E para quem não conhece, é uma modalidade olímpica. Em Paris, agora, a gente vai ter oportunidade de conhecer melhor essa modalidade. E eu acho que também tem tudo para ser uma febre em Salvador, o breakdance, né? E o Bahia vai ter sua equipe de breakdance escalada, vai ter boxe. E eu acho que uma coisa muito interessante de falar, assim, nós estamos conversando. E aí vem Ricardo, do rolê de praia. Ah! Agora que a gente vai conseguir os cortes! Break news! Estamos conversando com o Ricardo, do rolê de praia. Estamos conversando com Ana Marcela, não diretamente com ela, mas com os pais dela, que fazem o gerenciamento da carreira e do Instituto Ana Marcela. Estamos conversando com o Herbert Conceição, do boxe, nosso medalhista olímpico. Popó não dá, né? Não. Porque Popó é vitória, né? Não é a grande esponha de do boxe, mas é... Todos eles torcedores do Bahia, né? Todos eles atletas referências olímpicos, medalhistas. E todos eles querendo muito estar presente nesse projeto olímpico do Bahia. Então nós vamos ter, sim, o apoio dessas lendas do nosso esporte. Pronto, mas como? Eles serão treinadores, embaixadores, consultores? Qual é o papel desses caras? Oi? Porra, três campeões olímpicos, né? O Bahia Olímpico já nasce... Já nasce... Sim, mas agora só vai conhecer o papel deles. Pode respirar, fique tranquilo. Encontrou o seu campo. Eu quero um like, eu quero um like. Eu sinto o dedo lá que agora vem bomba. Respirar até porque ele não deixa barato. Justamente, a gente tem conversado. Qual o suquinho ali? Pode beber o suquinho também? Pra descer o rango? A gente tem conversado de que forma eles podem estar inseridos. O Ricardo não joga mais. O Ricardo não mora mais na Bahia. Ele mora fora do país. Mas ele está trazendo uma metodologia, um projeto já montado, estruturado. O nome. E, assim, vai ser o embaixador do nosso vôlei de praia. Olha, o Herbert Conceição tem projetos aqui em Salvador, do boxe, que quer fazer junto com o Bahia. Ana Marcela tem contrato até o final do ano com a Faculdade Santa Cecília de Santos, que é um contrato que já tem 10 anos. Ela é atleta da Faculdade Santa Cecília. Mas se encerra no final do ano. Pode ser que vire uma atleta do Bahia? Pode. Mas ainda não é uma certeza de que forma a gente vai fazer isso. Mas são atletas que, independente de estarem atuando pelo Bahia, vão estar presentes no projeto. Então, isso é só pra ter uma noção. Nós estamos conversando com todos eles. Com todos os tricolores que fazem ou já fizeram sucesso nas modalidades olímpicas. Pra que eles se engajem e tragam a experiência deles nas modalidades que eles atuam. E isso é importante, porque, assim, além da questão do conhecimento técnico, de ajudar o Bahia a formar os seus departamentos nessas modalidades, tem uma questão simbólica que é relevante demais, né? Porque é o caráter do projeto, né? Se você tem esses caras como inspiração, você já larga na frente. E outra, e estímulo também, estímulo pra atletas quererem participar dos mais diferentes níveis. E, evidentemente, também credibilidade pra buscar grana. Ô, Darino, ter ídolo é de fundamental importância. O que é importante ter um Everton Ribeiro no time do Bahia hoje? Quantas crianças se inspiram nele? Quantas crianças idolatram ele? Ter essas referências olímpicas no nosso projeto vai fazer com que muitas crianças que gostam de basquete, de boxe, de natação, de coisa, venham pra perto. Se inspirem, porque vão ver a possibilidade de estar em contato direto com essas lendas do esporte. Então, é fundamental a gente ter atletas desse nível dentro do projeto Bahia Olímpico. Emerson, falando sobre campeões olímpicos, a gente tem campeão olímpico também em outras cidades da Bahia. Eu queria saber se no segundo ou terceiro plano aí, a gente tá falando muito de Salvador, mas o Bahia é um time estadual, né? Então, como é que você pensa essa questão dos esportes olímpicos fora de Salvador? A gente tem o Sul Baiano ali, que é uma meca da canoagem, Itacaré... Surfe também, né? O Baitaba, surf também, né? Tem outros lugares que tem surf, né? Muito desenvolvido. Itacaré também, mesmo Itacaré, o Baitaba, toda aquela região ali que é muito forte na canoagem, com atletas campeões olímpicos como Isaquias e outros medalhistas. E agora tá levando uma equipe muito grande pra Paris. Se não me engano, são seis atletas baianos que estão indo pra... O Isaquias é atleta do Flamengo. É, o Isaquias é um atleta do Flamengo. Já era lá no Rio e segue sendo atleta do Flamengo. Então, como é que tá esses planos? Existe esse plano a médio e longo prazo? Existe sim, até porque a gente precisa ter atletas, talentos que apareçam fora de Salvador. É uma das parcerias que a gente pode ter com o governo do estado. Interiorizar o projeto olímpico e também com as embaixadas do Bahia, que são inúmeras no interior do estado. Envolver esses tricolores nesse projeto olímpico. Então, pra um segundo momento, a gente vislumbra essa expansão, logicamente. No primeiro, a gente precisa botar primeiro ter a nossa casa, iniciar as atividades, ampliar essas atividades. E aí, voltando a sua, Darino, que você perguntou, nós vamos ter projetos sociais, um trabalho social muito forte, até porque é uma contrapartida à prefeitura, por exemplo, que é a nossa parceira, também. É uma contrapartida ao governo do estado, que também é nosso parceiro. A partir dos projetos sociais, a detecção de possíveis talentos, de talentos, a formação de atletas e o alto rendimento. Então, a gente vai ter os três pilares de um projeto esportivo dentro do coisa. Volto a falar, isso tudo está saindo do zero. A gente está criando tudo isso do zero. E nós temos só quatro meses de trabalho. Ainda é um projeto que podemos dizer que a gente plantou, está plantando as sementes e que vai germinar dentro de pouco tempo. Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. É a música do carnaval, viu?